Olá galera do YouTube, a dica de hoje, ajuda aí fio, tô com meu ajudante aqui, né fio, manda um oi aí pra turma do YouTube Esse é o fio, não, põe a luz pra cá, no fio, isso, esse fio aqui, marrom com lista laranja, é o que aciona o motor do vidro elétrico da porta direita E esse fio aqui, que é um esbranquiçado, meio, um branco meio encardido, é o da porta esquerda do motor do vidro Então essa é a dica, os fios dos motores do Senik 2002, pra você fazer automação, subida no controle Depois de uma hora aqui pra achar esses dois fios aqui, ó, ó o maço que tem de fio aqui que vai pra porta e que desce aqui Putz, a vida, então fica aí a dica, curte aí o vídeo, dá um joinha aí, me ajuda aí nessa parceria que eu tô com o YouTube E tenha um pouquinho de paciência, gente, assista pelo menos o anúncio até o final, me ajuda aí pra compensar financeiramente É pouco, mas é na quantidade que eu vou ganhar, por essa dica que eu tô passando, tá bom? Então fica aí, até o próximo vídeo aí, valeu!